olha aí o Samuel acabou de aprender a andar de bicicleta sozinho sem rodinha olha aí rapaz esse é o Samuel aí moleque segura o fera aí ó segura o fera tô muito feliz olha aí ó top agora ninguém segura o moleque meu irmão tá vendo essa ladeira aqui ó é para ele se arrebentar agora ele vai se arrebentar mesmo de andar de bicicleta aí e aí e aí e aí tem que falar alguma coisa aí é muito difícil filho conta com as amigas muito difícil é um pouco difícil é às vezes as vezes as vezes os pais e as mães tem que empurrar a bicicleta quando ele tira a rodinha tem que ter incentivo do pai e da mãe né para aprender a andar de bicicleta né é eu consegui aprender primeiro dia que você tenta andar sem rodinha você já conseguiu você é louco é muito determinado olha aí ó vamos ver mais uma vez ó ó ó opa cadê o equilíbrio vai lá que isso ó